Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma visita ao shopping da decoração em Pedreira. Esse shopping fica em frente ao Center Louças. Logo de cara, já dou de cara com esse quadro que é muito mecanico. R$69,90, é super baratinho. Olha, meu Deus, olha esse de cavalo. Eu simplesmente estou apaixonada por ele. Nossa, R$69,90, tem no preto também. Olha. Olha aqui, tem uns bem diferentes do esse. E ele é na tela, né? Ele é tipo como se fosse... Ele não é uma... Bem bonito, né? Olha esses aqui para pôr num closet. Esse aqui da menininha mascando chiclete. Esse aqui para pôr na sala, olha que linda. Nossa, R$69,90. Confesso que a loja minha... Fiquei encantada com os preços dos quadros. R$140,00, uma tela enorme. R$60,90. Esses abstratos ficam muito lindos. E essa daqui... R$219,90 por R$120, olha. Que linda. Tem várias estampas. Eu gosto assim, acho linda assim, ó. Para pôr numa sala. Uma parede branca, olha. Para pôr num escritório, hein? Coisa mais linda, né? Tem várias opções. Olha esse daqui do tigre. Tigre não, do leão. Que lindo. E esse preto e branco aqui, ó. De R$139,00. Deixa eu ver. Olha. Leopardo? Ah, poma. Ah, poma. Nossa, é um mais lindo que o outro, hein? Elefantes. Olha, tigre. Ai, que lindo. Nossa, gente. Caramba. Sensacional. E essa aqui? Que cidade é essa? É Itália, né? É Roma. É Roma? Grande, hein? R$399,00. Super barato. Tocantinha de churrasco. Banqueta de lata. R$269,00. Olha o espelho que o marido quer. R$500,00. Bom, né? O preço. É, pena que não dá pra levar. R$500,00. Quanto? R$169,00? É esse o preço mesmo. Das frutas. Sua mãe que gosta. Ela não tem isso aqui, ó. Ela tem um mamão que eu vi. Eu faço uma família. É de... R$399,00, né? R$399,00. É? Baratinho. Ah, olha só. Taças R$24,99,00. Bem barato aqui, né? Várias opções de taças. R$24,99,00. O kit R$64,99,00. Olha que bonito. Bem bonito. Quantidade de puffs de vários tamanhos. Isso aqui, ó. Isso aqui é tipo calceiro, que você que chama, ó. Baú G de R$219,99. Ele é de... É, não cabe. Tem que ser lá de cima, ó. Mais telas lindas e maravilhosas. Olha esse cara aqui, ó. Olha. Nossa. Esse tá com o tema. É lindo, né? R$400,00? R$219,99. Por que não cabe esse lá? Não, é muito grande. Ele tem R$90,00, né? E R$60,00 de altura. O problema é a altura. Eu acho que um desse dá, ó. Desse tamanho aqui dá. Vê se tem. Salão de cabeleireiro. Ó. Veterinária. Nossa, tem vários temas, né? Ó. Que lindo. Nada, você vai imaginando, ó. R$139,99. Super bonito. Ó. R$49,90. Tá super bom o preço. É... Banquetas de pé de palito. Que é super caro. R$84,99, né? Cara, eu vou fazer esse quadro aqui. Tem quadros abstratos, assim, ó. Meio, sei lá, japonês. R$39,90. Uma infinidade de almofadas. De vários preços. R$17,99. Deixa eu ver o enchimento. Ah, é bom o enchimento. É de fibra siliconada, ó. Tem várias opções divertidas. Vou levar um desse. Vou levar um desse. Pra sala. Pra quarto. Essas aqui, tá... Ó. Indicável. Cadê o preço? R$19,90. 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 Procurar onde, meu amor? Procurar? Não, meu amigo. É uma coisa mais séria, né? Tem da Budweiser. Olha que lindas. Muitas coisas lindas. Tem um catelinho. Eu gostei mais das tampas do outro lá. Isso aqui também, que é pra pôr na... Isso aqui é pra você colocar... É nó fichando, né? Uma almofada de nozinho. R$35,99. Tá super baratinha. Isso aqui é o... Pra você colocar na... Na cadeira. Na cadeira. No assento, na cadeira. R$14,99. Ó, tem vários banquinhos. Mop. R$70,99. Lixeira. Daquelas que giram assim, eu acho. Cesto de 6 litros e 370 reais. É o quê? Lixo? É um puff de 35 cm. Barber. É... R$49,90. Tá bem barato, né? Ó. R$49,90. Tá muito barato. Tem ali ó, sapateiras grandes. R$100,00. Sofazinhos pra criança. Jogo de sobremesa Ravena. R$14,99. Super baratinho. Xícaras. R$14,90. Então... Jogo de canetas. R$14,99. Fio pra mantimentos. R$25,00. Tá muito bom. Certo. Nossa, que massa. Esse, olha. R$13,99. Bem legal, né? Esse aqui. Ele tem tipo um negocinho assim de queijo. porra. É, gostei do cabinho dele. Isso aqui eu amo, de paixão. Olha essa bandeja. R$15,00 essa bandeja de hambúrguer. Nossa. Que lindo esse baús aqui, essas banquetas com as mesas de tambor. R$19,00. R$19,00. Só que as banquetas é separadas. Quadros de fotos. R$109,00. Tá bom o preço. Tem o menor. R$49,90. Tem o aranado de coração. R$49,90. Olha esse, que lindo. Nossa. R$79,90. E tem molduras. São de vários preços. Planejamento alimentar. R$15,00. Planners da semana. R$34,99. Olha a bandeja. Vou colocar na sala. R$69,99. E essa daqui de R$34,99. R$19,99. R$19,99. As plaquinhas decoradoras. Livreiros. Livreiros. Livres falsos. R$19,99. Ai, que lindos. Nossa. Olha. Mini fábrica de delícias. Caraca. Muito legal isso. Amor, cadê você? Olha esse. Tipo uma gelarinha. Tipo uma gelarinha. A gente tirava R$99,99. Tipo uma gelarinha. A gente tirava R$99,99. Que linda esse quadro. Um quadro de R$29,99. Olha esse do cavalo. É sensacional. Você viu ali, ó. Aqui, ó. Tem do pequeno. R$19,99. 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 Tô chocada. Olha esses aqui de R$11,99. Super baratos. Olha. R$11,99. 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 Tem do Nigga? Ah, você vai comprar um desse pra mim, não vai? Do The Walking Dead? É. Porque eu sou fã. Uai. Nossa, meu marido não quer comprar nada pra mim. Olha esse. Que lindo. R$69,99. Gente. Vou botar esse aqui, ó. Ó. Tá no computador. R$50,99. R$50,00. R$50,00. Para o seu videogame, você pode comprar Porque você já ia economizando para o seu videogame Porra, meu marido não vai comprar um The Walking Dead para mim Olha Eu gosto de sair, cara Acho legal a fonte É, mas no trânsito por Esse aqui não é tão grande Ele ia botar tantos peixinhos aqui Poxa, nada a ver, vai matar os bichos sem oxigênio Olha isso aqui, a cara do Derley Essa vaca aqui Terapia, né? É mesmo, né? Olha, na estante dá uma coisa aqui Aquele barulhinho de água, sabe? É bom Analic 1, 2, 3 Não é demais Seté a capa Ela curtiu Issoa ficou cutisinha O que você acha que não entrou? Exist妹 Escate mais Que é muito Mechancomm Com conseguiu Se dá respeito Principal E o vídeo de hoje chegou ao fim, espero que vocês tenham curtido, já sabe né, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos de vocês e sempre deem uma olhadinha na descrição do vídeo que terá todas as informações sobre o local. Até o próximo vídeo, tchau tchau! Tchau!